Quando recebemos um presente, ficamos ansiosos para abrir, não é mesmo? Hoje vamos acompanhar duas histórias de pessoas que mantiveram seus presentes fechados por quase 50 anos. Esses presentes, quando foram abertos, resultaram em algo muito maior, mais do que eles poderiam ter imaginado. Ficou super curioso? Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e bora pro vídeo! O presente de 47 anos Essa história se passa nos anos 70, quando Adrian, Pierce e Vick ainda eram jovens. Eles se conheceram no colégio e amavam passar o tempo um com o outro. Como todo casal mais jovem e descobrindo o primeiro amor, eles tinham seus altos e baixos. Foi quando um dia Vick tomou a decisão repentina de terminar com Adrian. Ela explicou para Adrian que conheceu outro garoto enquanto comprava seu presente no shopping. Ele a beijou imediatamente e ela retribuiu. Vick sabia que ele descobriria mais cedo ou mais tarde que ela havia traído ele, então contou o ocorrido e resolveu terminar. Ele ficou extremamente magoado, principalmente porque foi pego de surpresa. O término ocorreu dias antes do Natal. Como uma forma de agradecer o tempo que estiveram juntos, Vick deu a Adrian o presente e sentia que aquele presente seria uma forma de demonstrar sua gratidão pelo tempo que estiveram juntos. A curiosidade de saber o que está além do papel de presente sempre é grande para todos nós, não é mesmo? Mas para Adrian foi diferente. Ele levou o presente para casa fazendo uma longa caminhada até lá. Ele pensou bastante sobre tudo que tinha ocorrido com seu relacionamento. Com o coração partido e com raiva, Adrian jogou o presente debaixo de sua árvore de Natal e jurou nunca o abrir. Todos os anos ele continuou a colocar o presente debaixo da árvore de Natal e acabou por criar e manter essa tradição estranha nos anos que se seguiram. O tempo passou e Adrian conheceu Janet Pierce, aquela que seria sua futura esposa. Adrian acabou se mudando e casou-se com Janet. Eles agora eram casados e pais de dois lindos filhos. Só que mesmo tendo uma esposa e filhos maravilhosos, ele mantinha a tradição inusitada no Natal de colocar o presente de Vicky debaixo da árvore. O presente misterioso deixava a família perplexa. Seus filhos viviam perguntando se poderiam abrir aquele presente. Foi quando um dia sua esposa incomodada com aquela situação, brigou com ele e baniu a caixa de sua árvore. Adrian acreditou que aquela era a oportunidade de revelar o que ocorreu após tantas perguntas da família. Ele lhes devia alguma resposta sobre o assunto. Depois de 47 anos mantendo o segredo, Adrian contou a história por detrás daquele presente. Após a família ter descoberto a história de quem era o presente, eles convenceram Adrian a tentar encontrar Vicky e contar como ele manteve o presente fechado depois de tantos anos. A busca foi feita no Facebook e não demorou muito para que Adrian encontrasse sua ex-namorada em meio a vários perfis. Vicky ficou surpresa em receber uma mensagem de Adrian após tantos anos. Nunca passou pela cabeça dela tornar a vir Adrian, principalmente pela forma que o relacionamento tinha terminado. Adrian contou a situação que o levou a entrar em contato com ela. Vicky ficou espantada que alguém pudesse guardar a rancor por tanto tempo ou se lembrasse dela por tanto tempo e fosse capaz de resistir à tentação de abrir o presente. Eles conversaram e decidiram se reunir e se encontrar pela primeira vez desde o colégio. A história da busca de Adrian por Vicky e o presente fechado acabaram por ganhar a atenção da mídia canadense. Nesse reencontro eles viram uma oportunidade de beneficiar outras pessoas, então usaram essa oportunidade para arrecadar dinheiro para a caridade. Eles decidiram transmitir sua reunião e abrir o presente misterioso há muito tempo guardado. Estavam no palco de um café lotado quando fizeram a revelação. Vicky estava nervosa, pois ela mesma não sabia o que veria. Ela não lembrava mais o que tinha embrulhado e dado. Como Adrian havia jurado há 47 anos atrás não abrir o presente, Vicky gentilmente o abriu em seu nome. Quando ela abriu, não acreditou no que viu e se sentiu mal com a escolha. Aquele era o pior presente para se dar a alguém em um término de namoro. O presente era um pequeno livro chamado O Amor É, com desenhos e frases sobre o amor. Eles abriram o presente como parte inicial de um evento de arrecadação de fundos para uma instituição de caridade local que fornece refeições de Natal para as famílias necessitadas. Após todos aqueles anos, o mistério do presente de Natal não aberto foi finalmente revelado. A história de Vicky e Adrian foi capaz de ter uma conclusão feliz, ao mesmo tempo em que ajudaram os necessitados. Adrian escreveu um livro sobre toda a experiência. Sua esposa e sua ex-namorada contribuíram com alguns capítulos. Ele superou qualquer sentimento ruim que tinha em relação a sua ex-namorada. Agora eles se tornaram amigos, inclusive a esposa de Adrian. Diz pra gente aí, acham que conseguiriam guardar um presente de um antigo amor por 47 anos? O presente de casamento mais importante O casal Kate e Brandon foram convidados para o casamento de seus amigos. E como em toda festa de casamento, eles deveriam levar um presente para os noivos. Então se perguntaram o que deveriam comprar para seus amigos. Ao decidirem juntos sobre o assunto, pensaram sobre os melhores presentes que haviam recebido 9 anos atrás. Mas um presente em especial veio à mente. Um presente que não tinha sido aberto. Para Kate, um dos presentes que mais significava era exatamente o que tinha sido guardado. O presente tinha sido dado pela sua tia avó, chamada Alison. Era uma caixa branca com um cartão que dizia para não abrir até a primeira briga. Era para que abrissem no momento certo. Durante esses 9 anos de casamento, o casal tinha discussões, mas sempre conversavam bastante. Além disso, eles eram bastante teimosos e determinados para não abrir. Isso fazia com que eles reavaliassem as situações. Eles sempre se perguntavam se era realmente hora de abrir a caixa e se aquela era a pior briga. Por isso, o casal demorou para abrir o presente mesmo tendo brigas. Kate e Brandon evitavam olhar o presente e abri-lo, porque sentiam que isso simbolizaria o fracasso deles. Ao longo dos anos, o casal imaginou que o conteúdo da caixa era o segredo que salvaria o casamento deles, e a solução para qualquer conflito. Eles presumiram que o conteúdo da caixa era um truque antigo que sua tia avó utilizou em seu casamento com seu marido. Talvez um truque antigo que casais novatos não conheciam. Afinal, a tia avó de Kate e seu tio estavam casados há quase meio século. Kate e Brandon não poderiam imaginar que aquele presente de casamento seria o maior de todos. Naquela noite em que Kate e Brandon estavam decidindo sobre o presente de casamento dos seus amigos, eles tomaram finalmente a decisão de abrir o presente misterioso. Ao abrirem, se surpreenderam com o que havia dentro, porque era simples e perfeito ao mesmo tempo. Ao abrir a caixa, encontraram dois papéis escritos à mão, envolvendo algumas notas de dólares, duas taças de vinho, alguns sais de banho e junto dois bilhetes com instruções para o marido e a esposa. No bilhete de Brandon tinha uma mensagem que dizia para usar o dinheiro para comprar flores e uma garrafa de vinho, e no bilhete de Kate dizia para ela usar o dinheiro para comprar pizza ou algo que os dois gostassem de comer, e preparar um banho com sais. Logo, Kate e Brandon seguiram as instruções que foram atribuídas. Por nove anos, a caixa misteriosa ficou no alto de um armário acumulando poeira. Mal sabiam eles que o conteúdo da caixa não era tão valioso financeiramente falando, mas passaria a simbolizar algo muito importante para o casal. Aquele presente de alguma forma havia ensinado para os dois sobre serem pacientes, tolerantes e compromissados. O casamento se fortaleceu e eles se tornaram verdadeiros parceiros em amor e amizade. A história deles atraiu a atenção nas redes sociais e inspirou diversos casais. Sua tia avó ficou surpresa ao ter descoberto que eles demoraram nove anos para abrir o presente. Ela também ficou encantada com a atenção que recebeu. Muitas pessoas diziam que gostariam de ter uma tia como Ellison e que tinha sido um presente genial. Ao abrir o presente, eles finalmente perceberam que as ferramentas para criar e manter um casamento forte e saudável nunca estiveram dentro da caixa, mas sim dentro deles. E aí, o que achou deste presente? Já tinha visto antes? Diz pra gente aqui nos comentários. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo!